Essa é a mão Vamos ver se ele vai... Servir, tá? Vamos chegar mais perto Um pedido, tá? Pode apertar aí Vamos ver se ele vai se apertar Tem uma leve impressão Vai dar ninguém? Vamos parar não, hein? Vamos andar lá É que boa que ele não vai escapar Vamos lá Olha a rua de acompanhamento aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.